Ao meu lado, o prefeito da cidade, Jairo Jorge. Prefeito, muito obrigado por nos atender. Prefeito, como é que o senhor responde aquelas pessoas em que nós tivemos acesso, pessoas que estão em toda esta gigantesca região de Canoas, principalmente aqui, no bairro de Batias Velho, aqui no bairro de Harmonia, onde nós estivemos hoje. Muita gente diz que a prefeitura não avisou a população de maneira clara e não avisou suficientemente para que elas pudessem sair desse local. Como é que o senhor responde a essa questão? Nós temos um dique de proteção. Canoas era uma cidade protegida, feita pela pior enchente de 41. Então, nunca ninguém imaginou que ia acontecer isso. Mas nós emitimos alertas antes. Dê um exemplo, Matias Velho, emitimos um alerta às 9 da manhã de sexta-feira. O que eles diziam esse alerta, exatamente? Alerta, além da internet, carro de som e agente de mobilização passando casa por casa avisando as pessoas. Esse alerta sugeria sair? A saída, evacuação. Ele saía e falava claramente? Claramente, evacuação. Nós não usamos outra palavra. Só que as pessoas, muitas não acreditaram nisso. Algumas saíram e deixaram alguém em casa. Mas por que tanta gente reclama que não foi avisada? Bom, os avisos estão comprovados. Tem carro de som, tem registro, tem rede social. Nós usamos tudo o que podíamos. Em nome da Prefeitura, em nome da Defesa Civil, nós estamos aqui querendo ajudar vocês. Estamos pedindo para que vocês saiam de casa. Porque Niterói está dentro do mapa vermelho. E o mapa vermelho é os bairros de risco. Então, eu estou aqui pedindo para cada um, tenha consciência e vamos evacuar, vamos sair do bairro. O senhor acha que fez tudo o que podia, prefeito? Eu procurei fazer tudo o que eu podia. Nós trabalhamos, se você não fosse... Para você ter uma ideia, nós botamos 10 mil sacos de areia na mão para proteger o DIC. Ganhamos da 9 da manhã até as 4 da manhã de sábado. De 9 da sexta até as 4 da manhã, um trabalho braçal, centenas de pessoas ajudaram. Isso foi muito importante porque este período, ele permitiu que as pessoas evacuassem. Porque se não tivesse evacuado, tu imagina, aqui tem 70 mil pessoas nesse bairro. Imagina as 4 da manhã as pessoas dormindo. Quando o senhor teve essa informação confirmada, que essa catástrofe iria ocorrer. Veja, durante toda a semana nós recebemos informações e foram piorando, piorando a cada momento. Às 9 da manhã de sexta-feira, para pegar o bairro Matias Velha e Harmonia, nós estabelecemos a evacuação. Havia um risco do... Então, às 9 da manhã o senhor sabia que tinha que sair? Exatamente. Porque eu estava no DIC e começou a ver a água passar por cima do DIC, extrapolar. O senhor tem a sua consciência totalmente tranquila do que fez tudo o que deveria e poderia? Sim, porque tomei as decisões anteriores aos fatos. São 180 mil pessoas desabrigadas em São Leopoldo. Mais de 40 mil casas debaixo d'água. O Rio dos Sinos transbordou os DICs na madrugada do dia 4. Assim tem sido nos últimos sete dias. Moradores se unem a integrantes da Defesa Civil para salvar pessoas em situação de risco. Essa senhora é carregada numa cadeira de rodas. Fizemos agora o resgate de sete familiares, entre eles três idosos, uma camada que estava com a insulina aí, necessitando de atendimento médico. Cada resgate é uma história inspiradora. A gente participou de um resgate, um asilo. 16 idosos acamados, tinha entre pessoas acamadas, deficientes. A gente, inclusive, botou os idosos dentro do barco e foi por fora do barco, dando apoio para levar eles até a margem. Exemplos de solidariedade aqui... E ali? A gente perdeu tudo na nossa casa. Não apareceu nenhum telhado. Mas a gente está aqui. A gente está aqui ajudando quem... A gente está aqui ajudando a salvar vidas. Às vezes, é difícil controlar a emoção. Quando a água baixar, muitos corpos vão aparecer. Isso vai trazer muita dificuldade para quem já está esgotado. Então, seria importante que a gente tivesse esse apoio psicológico, porque a gente também precisa de ajuda. Quem ajuda também precisa ser ajudado. A população corre risco, gente. A gente precisa de orientação, entendeu? É só isso que a gente quer. A população está se virando. Como pode? Sim. Nos supermercados da cidade, uma cena desoladora. Prateleiras completamente vazias. Falta pão, falta carne, faltam arroz e feijão. Não é só aqui, né? Os outros também estão sem, né? Está difícil. Está muito difícil para todo mundo aqui no Brasil. Muito. E tem gente que não tem nem como comprar. Então, eu ainda estou satisfeita de poder. O prefeito de São Leopoldo afirma que muitos moradores ignoraram os avisos para deixarem as casas. Nós ficamos uma semana passando o carro de São Leopoldo, avisando a população de sair de casa, eles nos movem, né? Porque vai vir muita chuva. A população não acreditou, não aceitou, né? Depois tivemos que buscar com a água no pescoço, mesmo com esse grande trabalho que fizemos, divulgando, né? Para a população sair de casa, porque a chuva ia ser muita e a tragédia ia poder ser grande. Na pequena ilha dos marinheiros, um resgate dramático está em curso. Na canoa, uma jovem mãe, chamada Samira, de 22 anos e babá de profissão, segura com firmeza sua filha recém-nascida. Esmeralda tem menos de dois dias e já vive horas desafiadoras. Encontro as duas em um abrigo de Porto Alegre. Estão junto a pessoas que não conheciam, mas que as confortam. Em meio à tragédia, encontramos dramáticas histórias de sobrevivência, como a dessa mãe. Foi um rapaz que me ajudou ainda a sair aqui dentro da água. E ia de barco, um pouco de medo, mas foi um momento feliz sair dali e tirar o resto dos meus familiares. Quando você olhava para ela, se sentia mais força? Sentia. Ela me dava força para colocar. O que você dizia para ela, cantora? Ela não sobrava. Eu só ia sentar ali. Só isso. Uma história de muita coragem, né? Ela se chama Esmeralda, mas ela poderia se chamar Esperança. Ela que me deu força.